Oi meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer, gente, o vídeo de perfumes usados nesse meio tempo aí que eu fiquei longe de vocês. Não trouxe body splash e nem trouxe creme, gente, porque senão ia ficar muita coisa. Já tem muito perfume aqui. Então eu trouxe só os perfumes mesmo, que eu quero falar um pouquinho deles pra vocês, tá? Tá? Outra coisa que eu quero dizer pra vocês é que essa semana nós vamos ter dois vídeos por dia e provavelmente na semana que vem também nós teremos dois vídeos por dia. A gente vai ajeitando aí nossos horários certinhos e a partir dessa semana, já no domingo, nós temos os usados da semana normalmente com cremes e body splashes, tá? Outro recadinho é que vou trazer pra vocês na próxima semana, já estou testando a linha Babalu do Boticário, que eu vi que deu muita polêmica aí, né? Então eu preferi testar antes de trazer, eu não quis experimentar junto com vocês, eu quis testar antes pra contar pra vocês o que eu achei, tá? Tá? Vamos lá então, gente. Eu vou começar com esse daqui, que é o Elize do Boticário, que eu tava morrendo de saudade. Tava morrendo de saudade desse perfume, então eu usei o Elize do Boticário. Quem quiser comprar o Boticário, vocês já sabem, né? Vocês podem comprar com a Ju, minha amiga, com a Ju Salles. Eu sempre deixo o contato dela aqui embaixo, ela atende por DM, ela vem de O Boticário, Eudora e vem de, quem disse, Berenice. Vocês podem comprar as três marcas com ela e daí ela manda pra vocês numa caixa, dependendo do valor da sua compra ou de onde você morar, vocês podem aí, né, ver um frete ou um brinde, tá? A Ju é super gente boa. Eu tava com muita saudade de usar, usei com o creme, tá? Gosto muito do creme também, que é acetinado. Outro perfume que usei com o creme, que também é acetinado, é o E de Eudora, que eu falei pra vocês que eu tava morrendo de saudade. Eu amo esse perfume, gente, sou apaixonada por esse perfume. Eu acho um perfume extremamente elegante, ele é bem parecido com o Coco Mademoiselle. Acho que é isso, gente. Coco Mademoiselle de Chanel e gosto bastante dele. Então o meu é na embalagem antiga ainda, ó, o Bento tá latindo. O meu é na embalagem antiga ainda e gosto muito dele, tá? Deixa eu ver aqui mais. Do Boticário também, gente, temos aqui o Tati. Sou apaixonada pelo Tati, gosto muito desse cheirinho de lavanda dele. Mas esse aqui eu gosto mais, assim, ou pra dias muito quentes, pra fazer um bate-volto e ir até ali, ou mesmo pra ficar dentro de casa, sabe? É um perfume que, pra mim, é um perfume bem batido, assim, não que todo mundo use, não quero dizer isso. Mas pra mim é um perfume pra ficar dentro de casa, pra ficar confortável. Ele é uma lavanda deliciosa. Então eu gosto dele pra esse tipo de coisa. Também serve, gente, pra quem gosta, assim, Ai, Lídia, eu quero um perfume bem de lavanda, bem gostoso, assim, pra trabalhar, pra ir pra escola, coisas do tipo. É esse Tati aqui, tá? Gente, o clima aqui em São Paulo tá, assim, de dia faz um calor maldito e à noite faz um frio danado. E aí acabei gripando, tá? Mas não tem nada de mais, não. É só uma gripe mesmo. Outro perfume do Boticário que eu tô apaixonadíssima e também vai nessa vibe do Tati, que eu quero dizer, de ser um perfume meio bate-volta, assim, sabe? Que eu vou em algum lugar e volto rapidinho. É esse Sofia aqui da Moana. Ele tem cheirinho de melão, gente. Eu fiz até backup dele, porque ele é tão cheiroso, ele tem um cheirinho de melão tão fresquinho, tão gostoso. Vocês não fazem ideia do cheirinho dele. Ele tem um cheirinho de melão tão gostoso, que eu acabei pedindo até dois, porque eu gosto muito de usar também pra dormir. Eu uso perfume pra dormir, eu amo usar perfume pra dormir. Pra ficar em casa assistindo uma série, assistindo alguma coisa do tipo. Gosto bastante. Agora eu vou começar a mostrar pra vocês os perfumes que eu usei pra sair, né? Pra dar uma volta, pra... Eu tenho feito bastante coisa agora que eu voltei de Minas. E eu vou mostrar pra vocês os perfumes que eu usei. O primeiro deles é esse aqui, que eu tava morrendo de saudade. Que é o Fusion Enigmatic da In The Box. Gente, esse perfume é muito chique. Quem gosta de Narciso Rodrigues, com certeza vai gostar desse daqui, tá? Porque ele não é um contratipo, tá? Mas ele vai super na vibe. Ele é um perfume chique, ele é um perfume elegante. Ele é um perfume que as pessoas sentem que você tá perfumado, mas você não incomoda, tá? É um perfume que você consegue facilmente usar como sua assinatura. Ele é um perfume muito bacana. E você encontra no site da In The Box, que eu sempre deixo aqui embaixo, no box de informações, tá? www.indebox.com.br Ele é maravilhoso. E tá vindo aí bastante coisa nova da In The Box. Tá bom, gente? Outro perfume da In The Box que eu tava louca pra usar e usei é o Candy Vanilla, que é do Prada Candy. Pra mim, é o melhor contratipo do Prada Candy que eu já senti. É o Candy Vanilla da In The Box. Então, assim, eu gosto demais desse perfume. Demais, demais, demais. Eu sinto muito aquele cheiro de caramelo dele, mas não é um cheiro de caramelo extremamente gourmand, como, por exemplo, o da Tipos, tá? É um cheiro de caramelo com beijoim, gente. Então, ele dá aquele gourmand, mas ele não puxa pra, nossa, alguém tá cheirando a pudim, entendeu? Nossa, alguém tá comendo alguma coisa com caramelo. Não. Você sente que a pessoa está perfumada com perfume doce, tá? Então, eu tava louca pra... Porque eu tenho o Prada Candy e eu posso afirmar com toda certeza que esse aqui da In The Box é um contratipo mais parecido com o Prada Candy, tá? Eu tava louca pra usar ele e usei, tá bom? Outro perfume que eu usei foi esse daqui, que é o Miss Dior. Que, inclusive, o dia que eu passei, gente, a minha mãe ficou enlouquecida. Minha mãe falou, eu preciso desse perfume, eu quero comprar esse perfume. Esse perfume é o Miss Dior Eau de Parfum. Ele é um dos últimos aí lançados, tá, gente? Eu não sei o ano, mas ele foi um dos últimos lançados. Então, ele não é, assim, uma relíquia e, ah, de 2012, de 2000... Não. Ele é um dos últimos aí, mas eu gosto muito do cheiro dele. Eu tenho um resenha aqui do canal, então é só você procurar Miss Dior Eau de Parfum que vocês vão conseguir achar. Então, eu nem vou falar tanto sobre, porque vocês vão conseguir achar fácil. Mas é um cheiro de princesa, ao mesmo tempo, é quase uma bombinha, assim, sabe? Todo mundo vai perceber que você tá extremamente cheirosa e você chama atenção com ele. Gosto bastante desse cheirinho, tá? É, da Tipos, usei dois. Esse aqui de caramelo. Esse sim, gente. Esse aqui você passa e as pessoas parecem... Sentem que você tá usando um perfume de caramelo mesmo. Parece que você tá chupando uma bala de caramelo ou coisa do tipo. Esse aqui é pra quem é bem formiga mesmo, tá? É o puro cheiro de caramelo. Eu tenho um vídeo falando só dele também. É o purinho cheiro de caramelo. Então, ele é delicioso. Eu sou suspeita pra falar que eu sou apaixonada pela linha Candy da Tipos. E também aproveitei e já usei o meu de menta. Esse aqui vai ser sucesso no verão, porque ele é bem refrescante. Ele tem cheiro daquela balinha de menta mesmo, sabe? Eu usei mais esse porque fez um pouco mais de frio do que de calor enquanto eu tava aqui. Mas eu usei também o de menta. Nós temos cupom de desconto no site da Tipos, que é o Lídia, que te dá 20 reais de desconto. Já ajuda bastante, gente. Eu sempre corro atrás de cupom de desconto porque ajuda bastante. Sempre deixo aqui embaixo também. Então, esses dois foram os da Tipos que eu usei, que eu amo. Sou apaixonada, alucinada. Vocês sabem disso, né, gente? Amo quando eles fazem lançamento por causa disso. Por causa desses cheirinhos gourmandos que a gente ama de paixão. Outro perfume que eu usei, que não é novidade pra ninguém, é o Angel. Esse aqui é a minha paixão da vida. Gente, sou alucinada por esse Angel. Então, é o Angel EDP. Não vou falar muito, vocês já sabem. Patchouli puro. Com um leve toque de chocolate. Mas na minha pele fica bem patchouli. Mas ele não fica tão terroso, tá? Na minha pele ele fica bem controlado. Outro que eu usei, esse aqui eu levei pra praia. Nossa, gente. Levei pra praia. Foi uma delícia. Porque esse perfume me remete à praia. Não adianta. Que é o Olympia. O de parfum. Ele tem esse toque de sal. Também já tem o resenha dele aqui no canal. Então, eu não vou falar bastante. Ele tem esse toque de sal que eu sou apaixonada. Então, esse perfume aqui é tudo pra mim. Tudo, tudo, tudo. Levei ele pra praia. Usei bastante na praia. A Ju usou. A Ju, minha amiga, usou também. Ela amou o cheiro. Ela amou o cheiro que tava em mim. Ela falou, ah, que perfume você tá usando? Eu falei, Olympia. E olha que ela não gostava muito desse cheiro de sal, ó. E aí, ela passou nela e ela ficou apaixonada com o perfume. Tá? Apaixonada. E aí, gente. Usei esse aqui, que é o My Burberry Blush. Que eu tenho esse de 30ml. Eu tenho aqueles de 90ml, o grande. Mas eu ainda não desfiz todas as malas, gente. Pra vocês terem noção do tanto de coisa que tem. E aí, eu tinha esse de 30ml pequenininho aqui. E aí, tô usando esse. Tá? Esse aqui, quem ficou apaixonada foi a Dani, minha amiga. Que já tá de olho pra comprar. E influenciando as amigas. Tá vendo que eu não influencio só vocês? Tô influenciando minhas... Não influencio só minhas amigas aí online, né? E aí, influencia minhas amigas aqui também. Esse aqui, a Dani ficou louca com ele. Que é o My Burberry Blush. Que eu também tenho resenha dele aqui no canal. Eu gosto desse de 30ml pra levar na bolsa. Eu gosto de ter o perfume grande e o de 30ml pra levar na bolsa. E esse daqui, a Dani ficou apaixonada com ele. Que o dia que a gente se encontrou, eu tava com ele. Ele tem uma nota... Parece que ele tem uma nota de pêssego. É deliciosa. Tá? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.